Música Bem vindos a Mágica do Prespecial e no programa de hoje eu quero dar continuidade àquela série intermitente do Ken Parker e eu vou trazer pra vocês essa minissérie foi publicada aqui em formato de minissérie que é a história Onde Morrem os Titãs a história do Giancarlo Berardi com o Ivo Milazzo e foi publicado também em fascículos assim como Um Príncipe para a Norma só que entre novembro de 85 e março de 86 na revista Comic Art 16 a 20 um fato curioso, eu não sei muito porque que isso aconteceu é que essa revista ela foi lançada em 1999 no Brasil e foi o pontapé inicial da editora Cluck na publicação do Ken Parker ela está com ele até hoje mas a história ela se passa depois da história, foi publicada depois na Itália da história Um Príncipe para a Norma que só foi lançada no Brasil no ano 2000 não sei porque foi lançada uma depois a outra talvez porque Um Príncipe para a Norma é maior do que essa história do Onde Morrem os Titãs que tem só 66 páginas mas enfim, foi assim que foi publicado foi nessa ordem cronológica que foi publicada a revista no entanto cronologicamente Onde Morrem os Titãs ocorre depois a gente está em 1880, dois anos depois da fuga do Ken Parker da trupe de teatro que ele participou encenando o Hamlet e os policiais já estão desistindo de ir atrás dele porque não encontro de jeito nenhum, está ficando caro demais ir atrás do Ken Parker e da mesma forma que a anterior não é necessário saber toda a cronologia do personagem para compreender a história se você leu tudo isso aqui vai crescer bastante na compreensão na diversão de crescimento do personagem mas se você não leu não vai ser prejudicado em nada todos os elementos necessários são inseridos aqui inclusive o motivo da fuga do personagem porque ele está fugindo há tanto tempo mas enfim dois anos depois ele já trabalhou como guia turístico a gente descobre que ele trabalhou como guia turístico nas cataratas nos grandes lagos norte-americanos e atualmente ele está se escondendo como madeireiro sob a identidade de Kenneth Redford em homenagem ao Robert Redford que é o ator base praticamente que tanto Milazos quanto Berardi pegaram para criar o Ken Parker bem nesse local ele é relativamente seguro para sua identidade agora identidade secreta e está tudo muito bem até que ocorre um assalto meio bizarro o assalto ocorre no meio da cidade próximo de onde fica o acampamento dos lenhadores isso vai abalar bastante a segurança inclusive a cidade começa a evitar e querer que os lenhadores não venham mais para aquele povoado e acaba chamando a atenção da polícia local e do policial que está atrás do Ken Parker reunindo pistas até chegar nessa mesma região a história vai se desenvolver meio que no formato de trilha policial com o Ken Parker que já trabalha no madeireira mas ele trabalha com um agente filtrado do dono da madeireira para investigar e descobrir quem são os possíveis assaltantes para prender esse cara melhorar a imagem da madeireira perante a cidade em troca do sigilo desse dono da empresa para não revelar que o Ken Parker está lá não entregar ele para a polícia bem, em paralelo a isso a gente acompanha algo bastante raro nas histórias do Ken Parker a gente tem elementos sobrenaturais com um garoto com síndrome de Down que demonstra ter poderes telecinéticos e alguma coisa de poder telepático que não fica muito claro isso é muito pouco trabalhado eu acho que foram três, quatro edições desde a criação do personagem até a última edição que foi lançada mais recentemente que eu falei no vídeo especial sobre o personagem então o sobrenatural não é um elemento trabalhado no Ken Parker normalmente mas nessa história ele é de forma não tão sutil mas bastante pontual e é engraçado que o Ken Parker ele se depara com uma demonstração de poder que acontece em determinado momento mas ele não age com preconceito é uma cena bem legal que um cara basicamente explode e ele não age com preconceito contra o garoto ele se assusta mas ele entende e desde o início da história de forma também pontual mas é algo bastante proeminente nas histórias do Ken Parker a gente tem uma crítica contra a sociedade contra o preconceito da sociedade tem até um momento que ele é bastante seco com um cara que critica esse garoto que tem síndrome de Down como se ele tivesse medo de que a síndrome de Down fosse algo que se passasse por ar se fosse contagioso de alguma forma e o o Ken Parker ele é bem seco e direto retrucando essa afirmação então são elementos bem legais que eu gosto bastante do personagem que são não digo que são trabalhados aqui mas eles não são esquecidos e bem essa era isso que eu queria falar essa revista bem pequena ela foi publicada em duas edições e numa tiragem de aqui tem de apenas mil exemplares então é quase uma uma edição independente e que talvez possa ser encontrado em cebos ou lojas especializadas mas é uma história bem interessante que dá continuidade a essa cronologia do Ken Parker num momento bem conturbado como eu disse quando o personagem ele entre 84 e 88 o Ken Parker ele é publicado em diversas histórias de forma fascicular às vezes colorido às vezes não e ele só vai ser retomado mesmo com o Ken Parker Magazine em 92 que é uma série que a a Clu que está trazendo agora mas que a Mythos já publicou em formatinho mas enfim isso era o que eu queria falar espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal me falem se vocês já leram essa história onde morrem os titãs e se vocês gostam do Ken Parker ou não a gente conversa nos comentários curtam compartilhem curtam o Chapado Presto no Facebook até mais e bons quadrinhos eu me falo Obrigado.